Oi, eu sou a Lully, e você sabe o que é o efeito Kuleshov? Vou explicar pra vocês esse fundamento tão básico na edição e montagem cinematográfica. Primeiro de tudo, quem foi Kuleshov? Quem é esse cara? O nome dele é Lev Kuleshov, ele nasceu dia 13 de janeiro de 1899 e morreu no dia 29 de março de 1970. Ele é um cineasta e teórico do cinema muito importante, inclusive dizem que as teorias dele vieram antes das do Eisenstein e do Vertov. que são nomes muito importantes para a montagem soviética. Ele também foi um dos fundadores da primeira escola de cinema do mundo, que é a Moscow Film School. Afinal de contas, o que é montagem soviética? Ah, eu quero muito fazer um vídeo só sobre isso, por favor, não me matem. Não vou explicar a montagem soviética neste vídeo especificamente, mas eu posso dizer pra vocês que os russos foram quem inventou a montagem ou a edição. A edição nada mais é do que a justaposição de planos e tem dois objetivos. Primeiro, dinamizar a história. Afinal de contas, você pode perder muito tempo aí se você for contar tudo o que está acontecendo na ordem cronológica. E segundo, ressignificar os planos. E é aí que entra o efeito Kuleshov. O experimento do Kuleshov foi bem simples. Ele primeiro mostrava pras pessoas o prato de comida. E depois, a cena de um homem. Depois, um caixão com uma menina morta. E a cena de um homem. Depois, uma mulher deitada num divã. E a cena de um homem olhando. Quando as pessoas olhavam essas três montagens diferentes, o homem com a prato de sopa, o homem com o caixão e o homem com a mulher, elas viam significados diferentes. Elas olhavam pro rosto daquele personagem e elas diziam que ele estava sentindo emoções diferentes. Primeiro, era fome. No segundo, era luto. No terceiro, era desejo. Mas adivinha só? A cena do homem olhando era exatamente a mesma. Ele não chegou pro cara e falou assim, agora você vai ficar com cara de fome. Agora você vai ficar com cara de luto. Não, ele simplesmente usou a mesma imagem. Os mesmos fotogramas, o mesmo tempo, tudo exatamente igual. Ele fez cópias daquele negativo e montou. Só que as pessoas olhavam aquilo justaposto com outro plano. Oh, justaposto. Palavra gente chique, gente. Elas ressignificavam aquilo. Por algum motivo, elas viam a expressão de maneira diferente. E foi com essa observação que o Kuleshov fez que a montagem se baseia. Afinal de contas, essa é a grande diferença entre o cinema e o teatro. O cinema tem cortes. E foi baseado nesse experimento que o Kuleshov descobriu que o público traz as próprias emoções pra dentro do filme. O filme não existe independente do público. Então, um dos exemplos da vida moderna é o seguinte. Se você faz uma comédia, mas ninguém ri, será que ela é uma comédia? Ou se você faz um filme de drama e as pessoas riem, será que ela é uma comédia? Ou será que é um drama? Ou será que é uma dramédia? Então, você não pode esquecer do fator humano, do fator público na hora de fazer o seu filme, na hora de montar. Tem muito do timing nisso. E da escolha dos planos, é lógico. Quando eu estava aprendendo isso na faculdade, o professor trouxe uma frase que é maravilhosa e eu vou continuar repetindo até o fim dos tempos, enquanto eu explicar Efeito Kuleshov, eu vou trazer Tom Jobim pra mesa. A frase é a seguinte. A música é o silêncio que existe entre as notas. Isso é muito poético, né? Afinal de contas, um músico tem que aprender sobre notas musicais e a harmonia entre elas pra fazer uma música. Uma nota musical é apenas uma nota musical, mas o silêncio entre elas faz com que seja uma música. E é a partir daí que eu digo que o cinema são os cortes. Você pode ter todos os planos do mundo, mas se você não tiver corte, você não tem cinema. Você tem teatro. E você achando que Kuleshov e Tom Jobim não tinha nada a ver, porque eu tava pirando aqui. Enfim, esse é o Efeito Kuleshov. Por que que você precisa saber dele? Porque você precisa entender o mecanismo de interação entre público e obra na hora de fazer o seu próprio filme, na hora de analisar os filmes que você vai assistir, porque o filme não é uma coisa independente do fator humano. E outro motivo muito importante é que você pode economizar tempo na filmagem. Se você tem sempre um plano específico de alguém olhando, você pode fazer planos pra sobrar mesmo. Especialmente porque a gente não precisa mais pagar negativo, pagar rolo de filme, essas coisas assim. Você pode fazer planos sobrando que vão te ajudar depois. É sempre bom você pensar na montagem. Um diretor muito bom entende de montagem. Porque ele não vai, tipo, gravar umas paradas que depois não tem como montar na ilha de edição, né? Entenda o Efeito Kuleshov e você vai ser um cineasta e um cinéfilo acima da média. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deem aquele joinha e compartilhem. E eu quero saber aqui embaixo o que vocês acharam. Conheciam o Efeito Kuleshov? Tem algum exemplo específico no cinema que vocês gostariam de contar? Quem sabe tirar alguma dúvida? Muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau! Tchau!